Música Quero apresentar uma pessoa pelo qual tem muito respeito e gosta de tudo que ele faz. Roberto Melo, um dos violeiros tradicionais de Tupã. Ele foi escolhido, entre outros, para fazer parte desse programa. Roberto, qual a primeira música? Como a estrada é longa, então vamos lá. Vamos lá. Estrada da vida, né? Música Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final dessa vida chegou. Música Esse é o exemplo da vida, para quem que não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final dessa vida chegou. Olha, vou bater palma, porque adorei, viu? Música boa, né? Qual seria a terceira também na The Snipe? The Snipe? Vamos lá, vou fazer uma música bem antiga, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer o primeiro método. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Quem mais aborrecido não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando eu vi seus documentos me cortou o coração Vim saber que o Cico Mineiro Era o meu legítimo irmão Vim saber que o Cico Mineiro Era o meu legítimo irmão Parabéns de novo Eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo Mas como nós temos um tempo também Só para alegar o pessoal, toca mais uma Mais uma? Vamos ver aqui Uma música que foi bastante... Tem que tocar na noite Essa música que a gente toca na noite Tem que tocar Porque senão tem só... Mais ou menos assim Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se atualizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Deve que sair Sair de que jeito? Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagarmente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Muito bem! Essa música não pode faltar na noite, né? Ah, não pode! Faz parte da nossa vida! Senhor, é tão lindo meditar As paisagens da natureza Onde tudo é belo Tudo é amor Tudo é beleza Desde as águas Dos pequeninos riachos E dos grandes rios Todas caminham sem parar Atravessando fronteiras Com só destino Que é o mar Grande extensão de água São imensas suas profundezas Marto é a criação divina Que embeleza toda a natureza As matas Com sua paisagem toda verde Cheia de esperança Os pássaros que nela vivem Com a simplicidade de criança Senhor, deste-nos o sol Que nos aquece com seu calor As águas que formam o vapor Transformando-se em nuvens E estas em chuva Nos molha com seu amor Deste-nos a noite Para repousar Uma lua para nos clarear Uma imensidade de estrelas No infinito a brilhar Senhor, deste-nos esta terra fértil Que tudo ela produz Só depende do nosso trabalho Para fazermos dela um dia Um paraíso de luz Roberto, olha, muito obrigado Você não sabe como você valorizou Meu início de programa A gente que precisa dos outros Você foi uma pessoa Que eu só tenho que dirigir elogios No sentido Se colocou à minha disposição E veio aqui cumprir E valorizar meu programa Meu muito obrigado Que Deus te abençoe Quer falar alguma coisa? Por favor, pode falar Obrigado Eu fico muito grato Pelo convite Que você fez para a gente Pessoal aí Presidente da TV Câmara Isso E agradecer Sempre que puder Pode contar com a gente Então vou acrescentar Você está no programa Sempre Obrigado Sempre, né? Enquanto eu durar Essa brincadeira Olha, eu tenho espírito esportivo Legal Desde pequeno aprendi Amar o próximo Cresci perguntando Por que pessoa de cor diferente? Bem, como até hoje Sem resposta satisfatória Procuro tirar a minha conclusão Pois Deus me deu Inteligência para pensar Se fosse daltônico Não poderia me encantar Com a beleza e riqueza da cor Por que busco? Resposta Se Deus criou as coisas dessa forma É só respeitar e apreciar O maravilhoso quadro pintado por Ele Por isso Ao deter meu olhar na tela Descubro os segredos contidos nele E assim ter a capacidade De sempre ver algo a mais Que talvez não visse ontem Quanto mais me aprofundo Ao estudo dessa grandiosa obra divina Me convenço da importância de cada cor Concluo Quanto maior a riqueza da cor Mais harmoniosa ela se torna Como se não defina a cor do amor Procuro amar próximo como Ele é Sabendo que sou semelhança de Deus Isso é Deus pode ser branco, preto, azul, amarelo, vermelho Enfim da cor que eu desejo vê-lo Por isso digo Que o amor não tem cor Devo apenas Amar o próximo Seja ele de qualquer cor Do que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o tristeza se vendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar Eu sempre vivi um sonho De realizar algo que pudesse levar alegria Respeito às pessoas experientes Aqueles que nada pedem Só querem que valorize a sua existência Nasceu esse programa humilde Valorizando pessoas que fizeram muito Para que pudéssemos chegar até hoje Quero agradecer a todos vocês Por terem prestigiado o programa Velho não, experiente Muito obrigado Por estarem comigo até agora Nosso programa será uma vez por mês Tenho a certeza que contarei contigo E assim desenvolverei essa ideia Velho não, experiente Que Deus abençoe a todos Até a próxima Tchau Música 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 Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outras Estejas se vendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Música 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 Música